Pessoal, olha, eu tô passando hoje aqui pra fazer o quê? Invadir. Vamos falar até baixo, porque eles estão já ali se preparando. Estão gravando o piloto desse programa que vai agora todo sábado. E aqui no Pó de Trava, você vai conferir primeiro os bastidores. Eu não sei nem por onde começar, se é pelo diretor, que já tá aqui. Ah, e o que é que você tá achando do cenário de tudo? Vem testar também, né? Vem testar, vem acompanhar também aqui a gravação do piloto do Antenados, nosso novo produto, estamos apostando, estreia neste sábado, dia 23, uma e meia da tarde. Victor Melo, Natália Carvalho estarão à frente desse novo projeto. E ansiedade a mil, muita expectativa. O que eu gostei foi da cadeira de diretor... Posso sentar? Pode sentar. Pode sentar. Essas cadeiras de... Pode entrar, né? Cadeira... Essas cadeiras de diretor de Hollywood, sabe? Olha, aqui tem, né? Não pode entrar, tá faltando, viu, diretor? Pode entrar, cadê, com o seu estilo, né? Não vamos misturar. Não, não vamos misturar as coisas. Aqui, do outro lado, os apresentadores, as estrelas desse programa, Victor Melo, Natália Carvalho, fazendo essa dupla, né? Essa casadinha aqui agora, no dia de sábado. Pois é. Victor Melo já trabalha quase 24 horas. Agora vai pra 26. 26 horas, exatamente, né? Quem trabalha um pouco, trabalha um pouco mais, né? Graças a Deus, Deus tem dado aí força, vitalidade, muito criatividade. Agora aqui, no antenados, todo sábado, ao lado da minha amiga, Natália Carvalho, que vai estar essa dobradinha aí, aos sinais de semana, com muita cultura, informação e música, né, Natália? Com certeza. E o que é que a gente vai poder esperar desse programa? Bom, a gente não vai dar muito spoiler, mas pelo cenário, o cenário já dá muito spoiler, né? Ele já tá dando spoiler, Natália. Já pode, então? Não, mandaram cortar todas as imagens possíveis, né? Você sabe que vai aparecer só cortes assim pequenos? Branco. Isso. Aí, inclusive, embaçaram algumas partes. Você tá vendo aí, em casa, tá tudo embaçado. Mas por quê? Pra você assistir às... Que horas? Um e meia da tarde. Uma e meia da tarde, viu? Isso. Mas aí, o que é que pode esperar? Você tem pauta diferentona? Qual o público que vocês pretendem atingir? Pauta diferentona é o nosso forte. Inclusive, o primeiro programa tá incrível, imperdível. Eu sou suspeita pra falar, mas o que a gente tá trazendo é assuntos atuais, pra além de te entreter, trazer também esse lado informativo. Pra você sair daqui instigado, pra gente ter um debate livre. Estamos aqui posicionando nas câmeras, vai ter convidado. Não é só a gente, não, viu? Tem gente entendida do assunto e a gente tem quadros muito especiais pra você acompanhar com a gente a partir desse sábado. Tá vendo aí? Então, a gente vai acompanhar agora a gravação do piloto. Esse é o bastidor. Tem muita gente que se pergunta como é que funciona tudo ali. Nós vamos te mostrar agora também por detrás, sabe do quê? Das câmeras. Olha só. Porque por aqui funciona muita coisa. Tá aqui o Pardal, que hoje tá de Da Vinci. Da Vinci, é. Ajudando aqui a galera do Antenaz. É isso aí, com certeza. E aí, essa galera toda é controlada aqui pelo nosso setor de suíte. Olha só. Vem comigo. Entra aqui. E essa aqui é a equipe que tá se preparando já pra botar o Antenaz no ar, diretor. Diretor da nossa amizade. Ah, hoje trocaram o diretor. Esse aqui é o diretor do Pode Entrar. Diretor do Antenaz. Tudo ok para começar o Antenaz. Opa, gostei. É tanta tela que é o quê? Às vezes eu tenho curiosidade de entrar aqui e saber pra que funciona cada telinha dessa. É muita tela, não. Não dá pra confundir aí qualquer coisa? Dá não, dá não. Às vezes confunde pouco, mas logo, logo o diretor tem que entrar em ação, tem que entrar em ritmo do programa. Eu gostei. E os bastidores, né? Eles estão ali conversando, já ajustando as últimas pautas. E aí, tudo isso ao vivo, neste próximo sábado. Não perca, além do Antenaz, vai também estrear o Fala Piauí, que já foi totalmente preparado, já foi anunciado em nossas redes sociais. E aqui a gente entra um pouquinho mais em silêncio, porque funciona, de certa forma, no mesmo estudo que funciona, pode entrar. E você vai acompanhar toda essa programação a partir desse fim de semana.